Envio este áudio para informar e denunciar novo ataque aéreo de agrotóxicos em nosso assentamento na tarde de hoje. Agora em novembro de 2020 correram pulverizações aéreas destruindo grande parte da produção orgânica em plena pandemia nesse novo período em que a luta por vida digna acontece. Pessoas e meio ambiente agroecológico novamente intoxicadas, justo agora que as hortas, roças e pomares começaram a se reestruturar. A colheita do arroz também iniciou essa semana. Seguimos firmes, fazendo denúncias em unidade, alertas e com disposição de lutar e resistir. Em breve a grande mídia vai relatar, então saiba por nós, nós vamos resistir aos ataques do agronegócio e do governo genocida. Por um projeto de lei de autoria popular que proíba a pulverização aérea de agrotóxicos em Nova Santa Rita. 17 de março de 2021. 17 de março de 2021. 18 de março de 2021. 18 de março de 2021. 20 minuto pela上 estrada e inceliço twаете mais de 2020 cheats em 2020. 18 de março de 2021. 189正確 decidir às 1412.